Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Tudo bem, família? Eu espero que sim. Hoje, nós vamos fazer a atividade da forninha do cachorrinho. Então, vou dar um tempinho para vocês pegarem, tá bom? Então, peguem as canetinhas que vocês receberam no kit e peguem a folhinha que tem a carinha do cachorro em cima e o ossinho embaixo. E antes de fazer a nossa atividade, vamos cantar uma musiquinha. Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal. Fica quieto, cachorrinho, deixa o meu beijinho entrar. Tindo-lê-lê, tindo-lê-lê-lá-lá, tindo-lê-lê, não sou eu que caiu lá. Muito bem! Agora que vocês já pegaram a folhinha e as canetinhas, vocês vão fazer o caminho do cachorrinho até a mocinha pequena com muita fome, tá bom? Então, vamos lá? Eu vou pegar a canetinha vermelha, tá bom? Então, eu ponho lá perto do cachorrinho e vou passando em cima dos pontinhos e ele vai fazendo o caminho até que ele chegue no seu bocinho. E aí, ó, vai encher a barriguinha. Muito bem! Feito isso, vocês podem ir com o lápis de cor, não com a canetinha, tá bom? Canetinha é só para contornar, não pode pintar. Com o lápis de cor, vocês podem ir lá e pintar o cachorrinho. Eu tenho certeza que a atividade vai ficar, ó, uma belezinha. Tchau, crianças! Até a próxima aula! Tchau, tchau!